Mi Band 6 com preço baixíssimo ainda, tô aqui com o cuponzinho de desconto pra vocês, vai tá tudo aqui na descrição, mas pera aí que eu vou mostrar todos os detalhes em vídeo aqui pra você como funciona essa promoção aí da Mi Band 6. E outra coisa galera, tem promoção também da Huawei Band 6 que eu postei lá no vídeo passado, só dá uma olhadinha lá no canal que também tá super barato, R$174, tá bom? Corre que eu acho que é por tempo limitado, bora aí ver a promoção da Mi Band 6. Então galera, Mi Band 6 super baratinho na promoção aí, eu vou mostrar pra vocês, mas já falando que link tá na descrição, cupom também, tá? Mas pera aí que eu vou mostrar aqui como vocês vão pegar, tá? Olha lá, a gente já vê aqui que ela tá R$159, usando o cupom você ainda consegue pagar um pouquinho mais barato. E olha aqui, pra você conseguir ela por R$159, você vai ter que clicar aqui ó, na primeira versão, tá? Porque tem outras versões aqui, que vem película, vem pulseira extra, no caso você vai ter que clicar aqui na primeira e vai ter que clicar aqui na China. Pra ser enviada da China, ela vai tá custando R$159, tá? Uma loja super confiável, tem aqui mais de 10 mil avaliações e mais de 33 mil pedidos, só nessa loja aqui, Mi Global Zone Store. Então, olha, é super confiável. Da última vez que eu comprei aí, a Mi Band demorou cerca de 10 a 12 dias, não me lembro muito bem, mas são dias corridos, tá? Eu acho que demorou 12 dias corridos aí, pra chegar até minha casa, lembrando que eu moro aqui no estado de São Paulo. Mas ainda tem outras informações aqui embaixo, ele vai falar aqui sobre a marca, né? É uma das marcas top, então é super confiável você comprar a sua Mi Band 6 aqui, tem as especificações, a maioria das pessoas já sabe. E se você descer lá pra baixo, vai ter aqui a questão dos relatos de todas as pessoas que receberam aqui a Mi Band 6, vai ter as fotos falando como chegou e tal. Super confiável, galera. Utilizem o link aí da descrição do vídeo, tá? Você ajuda o canal e vai pagar super baratinho. E ainda tem por cima o cupom de desconto aí, que eu peguei diretamente pra vocês, tá bom, galera? Então digam aí se você já tem a Mi Band 6, se você vai comprar mais alguma. Se você ainda não tem, vai comprar pela primeira vez, se vai dar presente pra alguém, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Se precisar de alguma ajuda também, pode deixar aí. E se quiser receber essas promoções, novidades, notícias, dicas sobre Mi Band 6 e Smart Bands, é só se inscrever aí no canal, tá bom, galera? Um abraço pra todo mundo, valeu por ter assistido e foi!